Aqui ó Eu te amo Toda vez Esse amor Que não tem fim Eu te amo Pois trocaste O meu fardo Pela cruz E é assim Que eu te amo Jesus Eu te amo Mas que eu penso Sem haver Toda luz E a liberdade E a se viver Eu te amo Mas que eu não Da alma Pátria que deixou Mas que eu Pobre exilado Amo o chão Que eu desprezou Eu te amo Mas que o cego Possa desejar A luz E é assim Que eu te amo Jesus É lindo, né? Vantade de chorar, viu? Não é? É, não é? É, não é? É, não é? Não é? Eu gosto Dozeiro e do Paulo Eu te amo